Olá! Nesse vídeo vamos desenhar uma linda paisagem. Continue assistindo o vídeo. Observe como eu faço esse desenho. Aqui eu uso essa moeda para me riscar o sol. Aqui você começa pintando um pouco mais forte, depois você vai clareando. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa aqui seu like, seu gostei. Inscreva-se aqui no canal. Estarei trazendo novos desenhos. Então amigos, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber a notificação do próximo vídeo. Se inscreva no canal. Para fazer essa cor da areia, você pinta com o lápis marrom, amarelo e com o lápis laranja. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Um abraço.